A era dos cookies de terceiros está chegando ao fim, deixando alguns profissionais do marketing digital de cabelo em pé. Adeus àquela ajudinha que tínhamos para rastrear e, por que não dizer, perseguir os usuários pela internet. Agora, o desafio é encontrar novas formas de direcionar anúncios e segmentar o público-alvo, sem invadir a privacidade dos usuários. Será como procurar uma agulha no palheiro digital. Mas não há tempo para lamentações, é hora de abraçar algumas soluções inovadoras que o mercado tem para oferecer. A batalha pela relevância dos anúncios online está apenas começando. E a criatividade e um bom planejamento certamente serão seus melhores aliados. Começamos, então, uma nova era no marketing digital. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Tiago Pierosi. Eu sou o Márcio Oliveira e hoje a gente recebe aqui o Bruno Costa para falar de tudo isso que o Tiago trouxe aqui, de fim de cookies, de como fica agora o marketing digital, como que as empresas vão fazer para, de fato, conseguir otimizar as suas ações. Enquanto você escuta agora a nossa vinheta também, aproveita aí para já deixar seu like, curtir, compartilhar aqui este episódio e os outros episódios do Debate no Café. Tá bom? Tomamos um café? O Bruno é sócio fundador e diretor de estratégia de dados da Barões Digital Publishing. Ele é designer com pós em gestão de negócios pelo IBMEC, atuando desde 2006 em Publishing Digital. Tem especialização em Data Monetization pelo MIT Sloan School e MarTech pela Northwestern Médio. Bruno, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Olá, pessoal. Tiago, Márcio, agradeço muito o convite. A audiência do Debate no Café vai ser um prazer aqui a gente falar um pouco sobre o fim dos cookies, o que isso representa para as marcas, para o marketing, para a estratégia como um todo, como que as marcas podem se organizar agora nessa nova realidade. É uma transição, não é uma mudança bruta. A gente está falando dessas mudanças já há alguns anos, mas que a realidade se impõe. E agora, mais do que nunca, as marcas vão precisar de novas estratégias. E é isso que a gente vai falar um pouco aqui. De novo, muito obrigado pelo convite. Muito bom, Bruno. E, com o perdão do trocadilho, o cookie acabou, mas o café ainda tem. Então, vamos fazer um brinde aqui para começar. O café hoje é Coca-Cola, está muito calor. Tchim, tchim. Muito quente. Um dos cookies de terceiros. A coisa vem falando, falando já há bastante tempo, mas estava todo mundo aguardando o Google, que é o grande detentor do mercado. E agora o Google implementou. E aí? E aí, Bruno? Como que fica com isso para o marketing digital, para as empresas, para a questão de dados, para a questão de otimização de ação? Como que você enxerga agora essa revolução? Não, vamos falar de revolução, mas assim, o que o mercado vai ter que virar agora? As empresas estavam preparadas? Bom, antes da gente tentar fazer qualquer tipo de previsão ou assumir que as empresas estão ou não preparadas, eu queria fazer um resgate aqui do que são os cookies para uma introdução muito breve. Mas quem começou com o mundo da internet discada sabia que valorizava muito os cookies, porque, enfim, ele tinha uma limitação de banda e para você fazer, navegar os sites, às vezes você tinha que começar do zero numa navegação, e simplesmente, a partir da tecnologia dos cookies, que nada mais é do que um arquivo de texto que o site coloca no computador do usuário, no device, depois no celular do usuário, gravando algumas informações daquela, fluxo de navegação, essa navegação passava a ser um pouco mais rápida. Então, imagina que a gente entra num site e lá você tem as suas preferências, você quer o seu idioma em português, você quer ser o fundo azul, e você gosta de uma ou outra configuração. Imagina você ter que entrar e marcar todas essas opções novamente. Então, lá, 20, 30 anos atrás, os cookies vieram com esse objetivo. O que acontece é que, depois, isso foi ganhando muita escala. Você tem o advento da banda larga, a mídia com a maior capilaridade da história da humanidade, a mídia móvel, chegando aí em grande escala, de fato, e esses sites começaram a gravar muitas informações, além dessas configurações em série do usuário. Então, hoje, os cookies são arquivos, chegou a ser arquivos, embora de texto, chegou a ser mais pesados mesmo, porque eles começam a arquivar rastros de navegação, o que a pessoa fez em outro site, o cookie terceiro. Você tem informações que a marca não precisa utilizar sendo gravada ali. Então, você começou a ter uma utilização além daquela necessidade inicial. E, depois, você teve todo um comércio em volta desses cookies. Um verdadeiro camelódromo digital, onde empresas, sistemas de publicidade, vendiam e comercializavam informações captadas em sites de terceiros. E a pessoa mais importante dessa equação, que é o dono daquela informação, ela nem sabia. Então, esse movimento de fim de UPS, ele vem também pegando duas questões que acontecem meio que agora, nos últimos três, quatro anos. Uma é uma questão regulatória, de lei de proteção de dados, e outras leis na Europa, Estados Unidos, que preza por essa questão da privacidade de dados pessoais. E, por outro lado, uma questão técnica, onde as big techs, e aí o Google, que representa hoje mais de 75% da navegação no Brasil, ele assume que ele não vai simplesmente mais processar dados de terceiros. Então, esse choque regulatório e técnico, ele traz as marcas, ele traz as pessoas para esse ponto de inflexão no mercado que a gente está hoje em relação aos dados pessoais. E você colocou vários pontos aí, que envolvem, de fato, a consciência da pessoa, olhando a história, e a gente usava os cookies eram para otimizar a navegação, depois começou, de fato, o uso comercial, verdadeiros leilões, para se utilizar, disputa, enfim, com o intuito de impactar as pessoas. E, basicamente, o grande objetivo era ativar as marcas, elas falcaram muitas as suas estratégias nisso, o que é uma pena, porque muitas empresas falando de ser data driving, de uso de dados, mas sempre falando de dados que não eram delas, elas se usufruíam de dados, mas elas não possuíam dados, elas, de fato, não conheciam. Era, basicamente, se a gente puder fazer um paralelo, por mais que seja todo esse ambiente tecnológico, digital e tudo mais, era quase como comprar mídia, antigamente, de um jornal, de um veículo, que detinha a audiência, e você não sabia quem era, ele dava ali um cheiro, ah, são pessoas mais ou menos desse perfil, dessa faixa horária, que faz isso, é quase como comprar mídia de antigamente, né? Isso era o... É assim que funcionavam os cookies, no final das contas. Sim, sim, você tinha esse período aí histórico, onde você conseguia utilizar esses cookies, e quanto mais cookies proprietários a empresa tinha, né? E, sobretudo, nessa época, era muito... Era muito restrito aos veículos de comunicação mesmo, né? Mas, informações ela tinha, essa informação tinha valor, quem sabia processar esses cookies proprietários, acabava ganhando, né? De alguma forma, valorizando o seu inventário, né? E aí começou essa ampliação de um comércio muito grande, né? De cookies de terceiros, e o principal é, acho que não tem nenhum problema, enquanto combinado, haver um marketplace de dados. Só que quando o usuário não sabe disso, aí é que reside o problema. Enquanto combinado, né? Enquanto combinado, exatamente. Porque se for para combinar, o cliente e o usuário não ia querer, né? Exatamente, porque, assim, o veículo, ele ganhava porque ele veiculava anúncios, né? Mais contextualizados, a taxa de cliques crescia, ele ganhava mais dinheiro com isso. O anunciante também ganhava porque ele conseguia veicular a sua marca, o seu produto, para usuários que tinham ali uma intenção de compra, né? Então, ele conseguia também ter uma convenção maior. Os dois estavam ganhando. O intermediário também, as DSPs, as redes de publicidade, porque ele conseguia faturar ali uma porcentagem daquela transação. Agora, só quem estava fora desse comércio era a própria pessoa ali que estava lendo aquela informação que teve o dado capturado e que ficou de fora desse comércio. Então, eu acho que começou a ter uma visão para, assim, pô, vamos ajustar porque está muito bagunçado, né? E aí tiveram esses dois, essas duas questões inéditas na história do marketing, que é uma questão regulatória, forte, em defesa, né, da privacidade de dados, e essa questão das big techs que falou assim, nossa, eu tenho que estimular as empresas a gerar os seus próprios dados, né? É esse ponto que a gente está hoje. Você perguntou para mim como que fica agora? Eu acho que isso aí já deveria ser já há 10 anos atrás, mas por questão de maturidade do mercado não tinha como, mas o que vai ser necessário fazer agora, as marcas vão precisar criar suas lógicas, seus processos, seus fluxos para capturar dados diretamente dos usuários. dados de navegação nos seus sites, formulários e pesquisas e coisas, né, que os usuários vão ceder esses dados, e aí a partir disso, a partir dessa relação direta, ela vai ser bom para todo mundo, né, porque o usuário está cedendo um dado que a princípio é um dado valioso, de qualidade, porque é ele que está cedendo, não está sendo comprado de terceiros, e a marca ganha também quando tem um conhecimento mais profundo dessa audiência, desse público, seja um público mais quente ali querendo comprar alguma coisa, ou um público ali que está só navegando, que está só prospectando algo dessa empresa. Então, eu vejo como esse cenário uma evolução necessária na forma de você dar a empresa capturar dados pessoais, né, eu acho que é um momento fantástico para profissionais de marketing, para profissionais de dados, para o mercado como um todo que vai ter uma relação de mais transparência, né, com as pessoas, com o seu público, consequentemente, o retorno tende a ser maior também, então, eu estou muito animado para os próximos passos dessa nossa indústria. Bruno, porque no final, quando a gente fala dos cookies, tudo no, né, para a marca que está usando para fazer o anúncio e tudo mais, a gente está falando de personalização, no final, o que eu quero é entender, né, o que você falou, ah, eu quero em português, aí, de repente, eu quis comprar uma geladeira, e aí, né, a piadinha que a gente já sabe, né, a geladeira fica te perseguindo, por três meses você já comprou a geladeira, mas ela é, continuava te perseguindo, no final, você quer entender a jornada, né, do cliente, você quer oferecer para ele uma experiência melhor, né, acho que a grande mudança, então, no final, é essa, que essa personalização, ela, pelo que eu estou entendendo, vai levar um tempo ainda para que as empresas se adaptem, né, não vai ser do dia para a noite que eu vou começar eu, empresa, gerar um dado do meu cliente, né, ou de um cliente X, terceiro, como que fica nesse meio do caminho até a própria interpretação do cliente, o que está acontecendo, que antes eu tinha uma experiência melhor, antes conseguiu me identificar melhor, né, não era uma coisa, era uma coisa sem ruptura, né, muitas vezes, vai mudar, quanto tempo será que vai levar para a gente chegar nesse novo lugar, onde as empresas já se adaptaram a esse novo mundo e tudo fica mais comum e mais normal como era até hoje? É assim, acho que primeiro a gente tem que entender que assim, o fim do scoop não representa o fim do marketing, né, ele só vai ser, é uma maneira mais lógica, né, de você fazer, uma maneira mais permissiva, né, de você fazer um relacionamento com a sua audiência. Isso, né, do mundo pós-cooks, né, que eu não gosto nunca de falar de forma apocalíptica, e sim de uma adaptação, é que as marcas vão precisar criar formas de ter essa relação direta com os usuários, né, com a sua própria audiência. Uma das formas que a Barões, né, a empresa que eu fui fundadora, e só se respondo também, dirijo a área de dados, é através do publishing, do brand publishing, ou seja, quando a marca desenvolve um portal de comunicação editorial, porque eu acho que na sociedade da informação as marcas precisam atuar como informadoras da sociedade, né, então, a partir desse momento a marca cria uma audiência própria, e ela gera essa relação direta com os usuários, tá, a partir do momento que essa relação existe, ela já está autorizada a capturar e a processar os seus CUPS, os seus dados proprietários, tá, então, essa é uma das formas que eu enxergo que as marcas devem fazer para gerar, capturar, e ativar, processar, utilizar dados proprietários, dados das pessoas, né, dos usuários, em uma forma, assim, totalmente incompliência com a lei geral de proteção de dados, e incompliência também com essas novas mudanças aí, técnicas, que as big techs, os grandes navegadores, grandes redes sociais estão fazendo de abolir o uso de dados de terceiros, né, lembrando que o que está em jogo é o fim dos cookies de terceiros, não é os cookies proprietários, os cookies primários, né, então, quando a marca tem ali um sistema, uma forma de capturar dados por conta própria, ela pode utilizar esses dados, né, então, eu acho que essa mudança vem muito dessa capacidade que a marca tem de pensar de uma forma mais artesanal nessa arquitetura de dados que ela tem, e não de uma forma que antes tinha, que era você conseguir comprar em uma rede de dados, em uma fonte de dados externa. Eu acho que essa é a principal mudança que a gente vê hoje. Você está falando da capacidade das empresas, né, de pensarem, de entenderem o novo cenário. Bom, quando a gente fala de dados para as empresas, isso começou já bem antes até dos próprios cookies, né, eu sou da época do marketing direto, quando não existia nem internet, de corporear. Exatamente. Então, é, mas tem um movimento, tem um movimento que eu vejo que ainda falta acontecer, e as empresas, elas sempre buscam, acho que, caminhos mais fáceis e rápidos, porque são muito pressionadas por, dependendo do segmento aí, por prazos, metas e tudo mais. O CUC era um atalho, no final das contas, o CUC era um atalho para dar agilidade. Quando a gente fala da empresa, de fato, agora, construir sua base de dados, além dos dados tradicionais, transnacionais ou de cadastro básico, mas dados comportamentais, dados digitais, de navegação, que seja, e tudo mais, tecnicamente já, isso não é problema, mas entender, eu acho que é o problema, entender o como fazer, o porquê fazer, e o como usar é o problema. Tiago falou aí da geladeira que nos persegue, né? Dando exemplo, você compra a geladeira e você ainda fica recebendo a geladeira, eu estou vivendo isso, escrevi sobre isso hoje, inclusive, que é a capacidade que as empresas têm de errarem no básico ainda na questão dos dados. Eu viajei recentemente, comprei uma passagem para o destino, desde que eu comprei a passagem para o destino, eu continuo recebendo semanalmente e meios de oferta para esse destino da mesma empresa. Eu já fui, já voltei, continuo recebendo ontem, recebi, hoje recebi, e não é por falta de dados, não é por saber, é por falta de colocar um pouquinho, é só um pouquinho de esforço e de planejamento para pensar melhor antes de fazer, exatamente porque vem com essa questão da automação muito forte. E aí, esse era o ponto que eu queria trazer. Quando as empresas agora deixam de ter o RUC, mas elas têm outras formas de captar dados, vão ter que caminhar para criar suas plataformas, seus ambientes, você trouxe a questão do brand publishing, é uma forma excelente, você tem, dependendo do segmento, empresas que têm seus aplicativos, venda, e-commerce, enfim, elas têm as formas de captar outros dados comportamentais. agora, como que você enxerga a capacidade de fato de continuar usando o mesmo critério de personalização, de segmentação, que talvez com os cookies que tinha alguém fazendo um pouco mais, a empresa era só usuária, talvez ela perca isso, porque ninguém vai fazer por ela, e será que elas estão preparadas, ela não entende o que é de fato isso, alguns exemplos que a gente tem bem visto aí, eu duvido, mas me fala o que você tem visto, por favor. É, assim, eu acho que tem algumas frases, alguns chavões quando a gente fala de dados, um deles, dado é o novo petróleo, o novo... Tem algumas coisas que são realmente um pouco cansativas que eu falo assim, o problema não é petróleo, a gente de fato tem algo muito valioso, tem empresas já em mercados aí Estados Unidos, Europa, que colocam os seus dados já no balanço anual da empresa, sabe, então, de fato, é algo que tem muito, é um ativo intangível das empresas, né, mas o problema não é esse, o problema é que falta refinaria, sabe, falta um sistema para extrair esses dados e para transformar esses dados em algo útil, porque se você pegar aqui e me der um balde de petróleo, eu, sinceramente, eu não sei o que fazer com ele, né, agora, o petróleo a gente sabe que foi durante muito tempo, né, base para muitos materiais e tem muito valor, agora, se não tiver a refinaria, se não tiver o sistema, a plataforma de extração, o sistema de transformação desse dado, que no nosso caso aqui seria como ativar, em que ativar, onde ativar, você, aquele petróleo, perde o valor, ele até estraga, porque dado parado, né, também fala-se muito sobre os data lakes, né, na verdade, o dado parado, eles viram pântanos, pântanos de dados, e aquilo fica ali parado, estagnado, passou, você foi para, você viajou e voltou, e o retarget está lá com a mesma fonte de dados, tem ninguém olhar lá e falar, não, possivelmente, essa pessoa já, eu sei quando ela comprar passagem, eu sei a data de retorno, então deixa eu dar aqui um, né, um end time aqui, tirar a campanha do ar, porque olha quanto desperdício financeiro, a gente acaba tendo pela falta dessa refinaria de dados, né, então acho que, você tocou no ponto certo, acho que falta algumas ações um pouco mais básicas, né, o arroz com feijão ali, para as marcas conseguirem ter uma, um processo um pouco mais claro, e assim, outra coisa que também vejo, muita gente falando em big data, assim, grandes processos, acaba ficando uma coisa muito distante, né, nossa, não tenho capacidade, não tenho profissional na minha casa para fazer isso, aí tem a exame que fala que o profissional de big data salário é 35 mil reais por mês, aí a empresa já, ó, não vou ter capacidade, aí ela se distancia dos dados, não, o negócio de dado não é para mim, deixa aí como está, né, e na verdade tem uma outra coisa chamada small data, né, que é o contrário do big data, que são pequenos aprendizados que você tem com ferramentas gratuitas, né, como por exemplo, Google Analytics, né, Google Search Console, algumas ferramentas que você tem, é, ferramentas digitais, que você consegue olhar e observar, e você montar uma arquitetura básica para você utilizar no dia a dia da sua estratégia de marca, né, né, então, eu acho sim que falta, tem uma ambição muito grande e às vezes falta aquela planta baixa, falta aquela organização, planejamento prévio para as marcas terem um resultado um pouco melhor, né, então, falando aqui em alguns cases nossos, a gente atua com brand publishing e naturalmente gera muitos dados, né, imagina você ter ali, às vezes os nossos projetos de portais de conteúdo que a gente gerencia para a marca, eles chegam a ser maiores até do que o site institucional da marca, então, ele tem uma audiência maior do que o próprio portal da empresa, então, aquilo acaba gerando também muitos dados e a gente tenta fazer uma arquitetura que você tem ali, a gente está falando de dados proprietários, porque é mídia proprietária, então, a gente consegue fazer essa arquitetura para que a empresa já consiga processar, né, basicamente alguns dados, seja para uso no próprio portal, né, no próprio portal de brand publishing ou em benefício do marketing dela mesmo, né, então, eu acho que sim, tem essa questão, né, que tem que ser abordada, não é a falta de profissionais, não é o mercado que não está preparado, eu acho que tem que ser encarado, assim, o que que básico eu posso fazer o que que está sob meu controle que eu posso fazer, né, para ter uma organização mínima aqui de arquitetura de dados. Você falou aí do dados não é o novo petróleo, tem uma frase, o Tiago conhece, escrevi um tempo atrás na exame, inclusive, falando sobre isso, dados não é mais o novo petróleo, aí lá eu falei que o novo petróleo não é o novo petróleo, porque primeiro, o petróleo é escasso, esse é um adão dos critérios que deixa o petróleo valioso, e hoje os dados estão aí disponíveis para todo mundo, e tem tecnologia para todos os tipos de bolsos e orçamentos também, você deu o exemplo. O novo petróleo, na verdade, é a capacidade de analisar os dados, e tirar para ele insights valiosos para a empresa, e para isso dar trabalho, fazer isso dar trabalho, e as preguiças às vezes atrapalham um pouco a preguiça e a pressa, você tem que dedicar, tem que deitar em cima dos dados, do data lake, não do, gostei do pântano de dados também, achei fantástico, achei fantástico, não gostei do data, vai ser fantástico, e vou usar, tá? e eu acho que é isso, as empresas precisam de fato conseguir entender, né, conseguir mudar, não tem desculpa, nem preço, nem profissional, não tem desculpa, tem até inteligência artificial aí para você usar? Exato, tem, essa é é algo até que estão discutindo agora, tá diminuindo o valor do analista de dados, porque a AI está conseguindo fazer alguns processamentos, mas mesmo assim com a AI, você precisa ainda de uma pessoa para estruturar, porque não tem uma coisa que vale para todas as empresas, todos os portos, tamanhos e objetivos, você precisa de alguém, né, na área de marketing, de tecnologia, para fazer uma arquitetura de dados proprietários, né, na Barões a gente ajuda a estimular, a gente não resolve todos os problemas de dados delas, a gente ajuda a estruturar um caminho mais básico e bem organizado para você, para a marca capturar dados próprios, né, quando a gente fala de inteligência artificial, outra coisa que surge também são os dados artificiais, né, dados sintéticos, então se os dados reais, vamos dizer assim, já eram, já não eram um problema, imagina agora com uma infinidade de dados totalmente sintéticos, onde você consegue reproduzir, consegue enriquecer, preencher, refilar, profilar, a partir de máquinas, então realmente é um campo muito amplo e a marca precisa, para ontem, acho que mais rápido ainda do que se preocupar com os fins dos cursos, é qual é a arquitetura dela de dados proprietários? Para se adaptar, né? Para se adaptar. Para se adaptar para esse novo mundo. Eu... a gente falando de petróleo, vou retomar um pouco, o mundo está virando green, tudo a gente quer ser green, né, por que eu vou chamar os dados de novo petróleo? Póssil, né? É, poxa, aí também não dá, mas retomando essa ideia do pântano, de dados, o data lake, aí você falou também de campanhas, muitas vezes vocês fazem campanhas que acabam trazendo mais dados do que a própria página da empresa, queria entender um pouco essa ideia na visão tua, Bruno, no sentido do que a gente precisa de um consentimento, muitas vezes o consentimento expresso do cliente para a gente poder usar o dado dele, né? Eu tive uma experiência, o Márcio sabe disso, a gente trabalhou junto nesse projeto, a gente tinha lá seis milhões de clientes numa base e a gente precisava conseguir fazer com que esse cliente enxergasse valor, pelo menos era a nossa visão naquele momento, enxergasse valor para ele autorizar, a LGPD estava chegando naquele momento e a gente não era somente mandar um SMS falando se aceita ou não aceita, que era um pouco que o Chief Data Officer acabou falando para a gente, olha, não vai fazer nada se não fizer, se não pedir essa autorização, manda um SMS e autoriza. Acho que existem estratégias para a gente conseguir o engajamento e sem dúvida desse Data Lake uma parte vai ser um pântano, a gente também tem que entender, talvez eu não vá conseguir usar tudo, toda essa base de clientes que eu tenho disponível, talvez não nesse primeiro momento, talvez eu tenha que pensar em fasear isso, não sei se você pode compartilhar com a gente, trazer alguma dessas campanhas, alguma dessas ideias criativas onde a gente consegue engajar o cliente e trazer o consentimento dele para a gente poder usar os dados dele. Perfeito, acho que esse é um ponto muito bom, o engajamento é outra palavra que também foi um pouco desgastada pelo mercado de comunicação e de marketing, a gente acredita que existe sim um engajamento vamos dizer assim real, o engajamento real ele não é interruptivo, o engajamento real ele não é pausado, ele tem uma constância, uma consistência, o engajamento real ele é criado a partir de um relacionamento verdadeiro, genuíno usuário. Então, eu vejo também muitas campanhas, ou seja, marcos que simplesmente tem a sua estratégia em cima de campanha paga, paid media, que você faz uma estratégia, faz uma ação, aí você tem um, coloca um montão de audiência para dentro, um monte de dados para dentro e depois aquilo fica parado e depois de três meses outro cliente vai e faz de novo. Esse engajamento, que é um engajamento que fica, ele é meio travado, a gente não acredita muito nessa forma, porque é isso, aqueles dados naquele momento ele teve uma intenção, normalmente é uma intenção persuasiva, ele é fruto de uma campanha publicitária, então, aquele engajamento ele ficou lá atrás. Tem um outro lado que é esse engajamento sustentável, que é quando você tem um relacionamento verdadeiro com as pessoas. no nosso caso, alguns exemplos que eu posso dar é quando a marca vira publisher, ela tem uma plataforma de comunicação editorial, ou seja, ela fala do assunto que ela atua e não de si própria, porque ninguém gosta, você chama alguém para jantar e a pessoa ficar falando só de si própria, não dá, o engajamento cai, né? Agora, quando a marca fala de algo que é de interesse daquele setor, aquele engajamento, aquela atração das pessoas, ela tende a ser um pouco maior e as pessoas acabam se dedicando mais àquela marca. Então, quando você tem um pensamento de médio e longo prazo, de construção de relacionamento duradouro, contínuo, aí você consegue ter dados de mais qualidade, você consegue capturar mais dados, porque você, ninguém vai preencher um formulário de dez perguntas de uma só vez. Mas, se no período de dois anos a pessoa fez cinco visitas da sua página, você consegue completar aquele formulário, aqueles dados que você está interessado, ao longo desse tempo. Então, com isso, você consegue criar esse relacionamento onde, ao longo do tempo, você vai capturar dados daquela pessoa. Então, eu acho que quando a marca vira publisher, tem essa vantagem na captura de dados. primeiro que você consegue ter essa licença para você capturar dados ao longo do tempo, e a gente está falando também de dados de leitores, que são dados que são muito valiosos, porque por trás, ali por trás, está uma pessoa que está interessada em crescer, interessada em conhecer mais sobre o assunto, é diferente de um dado que é capturado de uma campanha simplesmente publicitária, onde os impulsos e os interesses são diferentes. Eu acho que tem uma questão também que precisa ser mencionada, que as marcas normalmente pensam na captura de dados, coloca logo um formulário para a pessoa preencher, coloca logo um e-book, uma isca, até o termo isca. Quando a gente usa uma isca para pegar um peixe, o peixe vem machucado, então o próprio termo isca para você capturar o dado de uma pessoa, ele por si só já tem um problema semântico aí também. Então a marca costuma pensar logo em botar um formulário para a pessoa responder alguma coisa e você tem uma possibilidade quando você está trabalhando diretamente com a pessoa de capturar dados com uma fricção menor. Então quando a pessoa entra no seu site você consegue saber já de cara qual localidade, qual cidade ela está, qual faixa etária que ela está, que ela tem, gênero, quais páginas ali que ela está mais interessada, qual página que ela rolou mais a tela, qual página que ela deu um bounce maior. Então você já tem ali alguns rastros de dados proprietários que você pode utilizar sem ainda interromper e tentar pedir o formulário para ela preencher. que esse é o verdadeiro first paridata. O dado primário é quando a pessoa está, são os dados que a marca mesmo consegue capturar em cima da navegação que aquela pessoa tem. E aí você tem um outro dado que está acima do first paridata que é o zero paridata que é quando a pessoa de fato preenche, ela precisa ter uma ação mecânica, ela precisa clicar no mouse ou digitar alguma coisa. Ela está declarando que ela torce para algum time, que ela tem uma renda tal, que ela mora em algum lugar. Repara como esses dois dados, o first paridata e o zero paridata, eles são interessantes e eles começam a se diferenciar também. E eu acredito que a combinação desses dois é uma... A forma que a marca combina esses dois tipos de dados é o que vai fazer essa estratégia de captura e de ativação de dados funcionar ou não funcionar. Márcio, desculpa, é só fazer a nossa campanha, já que o Bruno citou várias vezes Brand Publishing, vou fazer a campanha nossa aqui do Debate no Café, no episódio 18, a gente falou com o Paulo Henrique Ferreira, o PH, sobre Brand Publishing. Então, quem tiver mais interesse para entender o que é, como funciona, como fazer na tua empresa, assiste lá o episódio 18, no Debate no Café. Aproveita para se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo, tudo isso ajuda a gente, tá bem? Vai lá, Márcio. É, eu só ia falar que o Bruno colocou algumas coisas que são muito importantes para mim, particularmente, né? Quando a gente começa a falar de relacionamento com clientes, eu falo disso o tempo todo, eu acho que a grande oportunidade para as empresas agora com o fim dos cookies, na verdade, eu não chamo de grande oportunidade, isso já já tinha que estar acontecendo, mas talvez isso leve muitas empresas agora na construção de fato das suas bases proprietárias, é começar a entender que relacionamento leva tempo e dá trabalho, né? Você falou da construção do relacionamento, ninguém vai dar, nenhum cliente vai dar todos os dados numa única vez, no primeiro contato, formulários gigantes que você pega tudo, não existe mais isso, não é mais dinâmico, só que você constrói um relacionamento, eu não preciso necessariamente ter todos os dados, não preciso necessariamente ter todos os dados de contato da pessoa, eu preciso, celular, e-mail, endereço, eu preciso ter o melhor dado de contato que ela me dá, mais valioso hoje são os comportamentos que ela tem comigo, entender o momento e o motivo pelo qual ela se relaciona com a minha marca ou o que ela compra e entender o momento e o motivo isso vem de análise, de conjuntos, de diversos tipos de combinação de dados. Então é importante, acho que para a empresa agora compreender isso, não é mais promoção, a gente travesti é relacionamento em promoção, faz promoção, põe um formzinho, pega dado, depois vai e manda coisa para fazer promoção, resultado rápido, relacionamento não é promoção, relacionamento leva tempo, você falou dois anos, em dois anos, é, e é isso a empresa, tem que mudar o mind, sete, que agora você está construindo agora, algo que vai te trazendo resultados ao longo do tempo, só que não é um foguete, né, você vai decolagem de avião, vai indo, vai indo, tem que sustentar isso aqui, é uma decolagem de avião porque você tem que fazer um negócio sólido para sustentar, senão tomba, então assim, não é foguete, não é linha reta, né, que é isso importante, do que você falou, me remete a essa empresa, muda a mentalidade para a construção de dados, para o uso de dados, né. Exato, Márcio, eu acho que assim, acho que é uma das principais mudanças aí, né, eu diria que hoje a gente está na era, olhando para a questão de dados, a era do meio do funil, é, porque, por muito tempo, era muito olhando para o fundo do funil, campanha de inbound, coloque aqui o seu melhor e-mail, aí você já recebia um e-book, você sabia que daqui a pouco você ia receber um e-mail, se você não respondesse, ia vir uma sequência de e-mails, daqui a pouco alguém já ia achar seu telefone e ia te ligar, ou seja, você às vezes não estava pronto para aquela conversão, mas, é, essa, essa técnica do inbound marketing, ela, porque olha muito para a conversão, ela, e acabava empurrando, é, centenas de, dados, né, de pessoas, não vou chamar de leads, porque são pessoas ali atrás, é, é, para, para esse abismo da conversão, né, é, praticamente de fato, dilacerado por uma isca digital, é, e agora, a gente tem a possibilidade, né, com tecnologias, com uma, é, arquitetura, uma, uma clareza maior, é, é, na arquitetura de dados, para a gente trabalhar o meio do fundo, é, então, como que eu vou fazer essa pessoa, que às vezes não está pronta hoje, mas daqui a três meses vai estar, eu não preciso dispensar esse, esse contato, é só eu trabalhar e ver a melhor forma de trabalhar, até ela chegar nesse ponto de conversão, né, o que as marcas fazem é, simplesmente, empurra todo mundo, para o abismo da conversão, quem não está pronto, descarta, só que daqui a três meses eu vou ter um custo para recuperar essa pessoa, né, é, e essa pessoa hoje, ela tem um, ela tem um valor futuro para você, então, eu acho que hoje essa, é, organização, o fim dos cookies terceiros, vai obrigar, as marcas a, amadurecerem, o meio dos seus funis, eu acho que isso é uma oportunidade muito legal, porque, o meio do funil é maior do que, a, o fundo, né, não tem funil, é, olha a coincidência, não tem funil, estava numa conversa hoje, mais cedo, e a gente destruiu o conceito do funil de vendas, não tem mais funil, gente, porque você, você capta um monte de gente, para depois qualificar aí, com os dados hoje, com tecnologia, você pode captar certo, você não tem que qualificar depois, aquele conceito do gera, gera um monte de coisa, joga no funil, porque aí, depois o trabalho de inteligência, vai, vai ali, só pegar a pessoa certa, e depois do funil, aquele que não passou, você descarta, depois você vai de novo, né, e você pega ele de novo, porque você, dá tiro de canhão, ele vem de novo, e entra no seu funil, e aquele que passou no funil, comprou, e aí, o que você faz com ele depois, você continua ofertando as coisas que ele já comprou, gente, a gente acabou, não tem mais funil, é balde, joga todo mundo e lá, você vai olhando, segmentando o momento da pessoa, não tem mais funil, esquece o funil, acabou o funil, pelo amor de Deus. Eu usei, Márcio, um exemplo, nossa, música para os meus ouvidos aqui, porque eu também, eu gosto muito dessas novas visões, o Google já tem um paper maravilhoso, sobre aquele meio de funil, as pessoas ficam avaliando, olhando infinitamente, quando dá na telha, ela vai e converte, então você tem que estar pronto para esse ponto, mas eu gosto de usar uma referência também, do programa do Silvio Santos, onde você tinha, ele tinha aquele auditório, eu vou lembrar, que você tinha três, a porta, um, dois e três, aí ele fazia, sei lá, uma pergunta, e as pessoas se dirigiam àquelas bases que elas mais se identificavam, né, e aí uns eram eliminados, outros acertavam, e afunilando. Hoje está mais parecido com isso, hoje a gente tem portais de publishing, com as empresas, que são maiores do que veículos tradicionais, do setor, a gente tem um portal, por exemplo, com a ING, a ING é uma empresa líder de energia, de transição energética, e ela tem um portal chamado Além da Energia, que é da ING, e ele é maior do que revistas e portais setoriais, e todo mês ali a gente tem 150 mil pessoas, que estão interessadas em todos os tipos de produtos, serviços, ou simplesmente informações, então é um grande programa do Silvio Santos, onde 150 mil pessoas entram, e a gente tenta, ao longo da relação com essas pessoas, dirigir de acordo com os interesses, se fizer sentido alguns, a gente vai levar para a porta da conversão, mas é de fato, a gente chama de, são grandes baldes, onde tem uma audiência contínua, corrente, viva, e aí a gente vai dirigindo, e cabe a marca fazer as suas trilhas, suas ativações, de acordo com a sua estratégia. Ou seja, Big Data, Data Lake, Data Pântano, Data Baldi agora, e dentro do Data Baldi, eu colocaria o Flywheel, e a proposta do Flywheel, eu deixaria aí, girando dentro desse balde, o atrair, o engajar, o encantar, um pouco aqui, informar, informar, um pouco de estratégias de growth hacking, que a gente vê por aí, dentro desse balde, eu acho que a gente consegue fazer, esse Flywheel girar bem. Bruno, eu queria perguntar uma coisa, que está um pouco fora do nosso roteiro, você fica à vontade, mas certamente você vai ter o conhecimento, para nos responder, que é a opção, que o Google acabou deixando, do Privacy Sandbox. Queria, se você puder contar para a gente um pouco, como é que funciona isso, se é uma alternativa já, se já é uma solução, ou não. Eu acho que sim, eu acho que essa questão do Google, quando lá em 2020, ele anunciou, ele anunciou em 2022, aí chegou a pandemia, aí ninguém estava preparado, aí passou para 23, aí passou agora para 24, com, sei lá, 1% da audiência, mas a previsão, até para o próximo trimestre, já é para 30%. Então, o Google está avançando com isso, na medida que o mercado também avança, a gente sabe que o mercado, o Google depende muito, da indústria de anúncios, 80% do faturamento da Alphabet, vem de anúncios, então ele também não pode fazer uma disrupção irreflectida no mercado. Então, para isso, ele vem testando algumas opções, como o Sandbox, e tem aí a questão do Flock, do Top, onde você passa a segmentar as audiências muito mais relacionadas ao contexto, ao tópico daquela página exatamente que ela está navegando, eu acho que são opções, acho que faz parte de uma maturidade, o Google vai continuar lançando formas alternativas de fazer, mas nada supera a marca criar uma estratégia de captura de dados por conta própria. A gente vai ter inteligência artificial, vai ter sites, vai ter um montão de ferramentas, plugin, que vai prometer essas coisas, mas nada substitui você pegar, organizar o seu site, instalar lá uma ferramenta de web analítica, pode ser do Google, pode ser outra, artesanalmente olhar quais são os dados que eu quero capturar, colocar um consentimento falando dos dados que você está tratando, dar uma opção para a pessoa, a ILGPD exige dela, se ela quiser o direito ao esquecimento, eu quero que apague todo o meu rastro, dar essa opção para ela gerenciar os cultos. Então, se você fizer isso bem feito, você já consegue sair na frente do mercado. E acho que é surpreendente o quanto que um pouquinho de dado faz diferença em uma estratégia de marketing, porque você consegue fazer segmentações mais precisas, você consegue ter um conhecimento maior do seu cliente, você consegue gerar insights mais valiosos, você consegue a questão do lookalike, que é muito valiosa, imagina você ter 5 mil pessoas no seu site e você conseguir achar, reproduzir o padrão de navegação em outras 500 mil. Então, isso é muito valioso e só quem vai ter isso são as empresas que tiverem essa arquitetura de dados proprietários, que são caminhos sem volta, tem nada, nenhum apocalipse, na verdade é algo que as empresas já deveriam estar fazendo, mas é isso, tem que pensar em longo prazo, tem que pensar nos dados, eles estarem sempre ali frescos, conectados, você capturar basicamente os dados que você de fato vai usar e com isso com as ferramentas que a gente tem hoje já é possível criar essa arquitetura, então acho que essa a grande inovação está no processo, está na gestão, não está em ferramenta, não está em tecnologia, eu acho que está na gestão dos dados, na arquitetura que a marca opta para trabalhar. Perfeito. Eu, com essa, eu vou ter que ser o chato do tempo, o homem do tempo e vou ter que fazer aqui o papel do timekeeper, mas eu acho que esse encerramento assim para mim, para a pergunta foi excelente, eu me despeço aqui, Bruno, e logo já passo a palavra para o Márcio e por último para você falar o que você quiser mais e fazer o fechamento final, muito obrigado pela tua participação, parabéns pelo trabalho de vocês, acho que foi ótimo, super esclarecedor esse episódio também e a gente certamente se vê aí nas nossas caminhadas. Bruno, obrigado, obrigado aí por ter contribuído de maneira tão relevante para esse tema, acho que a gente levantou várias bolas aqui importantes para as empresas se atentarem, né, e talvez a principal é que dados seja tecnologia, variáveis, campos, IDs, cookies, não importa, a gente está falando sobre pessoas, dados é sobre pessoas, e agora com os dados proprietários de pessoas que você conhece empresa, tenta ter nome essas pessoas, não só tem que ter nome, lembre, são sobre pessoas e pessoas têm emoções, têm razões, têm seus motivos, seus momentos, independente do que a empresa quer, então acho que esse é o melhor aprendizado que a gente pode ter com os dados de pessoas. Obrigado, Bruno, obrigado mesmo. Muito bem, obrigado a vocês, eu que agradeço, tá, Márcio, Thiago, pelo convite, acho que foi um papo muito interessante, até para mim também, enquanto eu falo aqui, tem a oportunidade de organizar também os pensamentos, né, eu acho que é uma coisa contínua, as marcas não podem paralisar por medo ou por desconhecimento, né, como eu falei, não é a tecnologia que vai salvar e nem vai acabar com a sua empresa, né, e sim a forma como você vai encarar isso, então acho que tem um desafio aí de gestão mesmo, de encarar a questão de fazer qual o próximo, primeiro passo que eu consigo dar para organizar, é, e eu acho que é algo que a gente vai precisar voltar a se falar daqui a um tempo para atualizar, porque é um mercado muito dinâmico, as coisas vão acontecendo, mas muito obrigado mesmo pelo convite, foi um prazer, eu fico à disposição aí nas redes da Barões mesmo, tá, para quem quiser, tiver mais curiosidade, eu faço um trabalho de dados, né, de captura de dados dentro da Barões, e eu fico à disposição aqui também para a gente ter outras conversas, agradeço aí a audiência do debate no café. Maravilha, a gente vai deixar aqui os dados da Barões digital nos comentários também, tá bom? Perfeito. Obrigado para todo mundo e para quem nos acompanhou até agora, até o próximo debate no café. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, 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 tchau.